Então, pessoal, ó, há muito tempo eu tinha a intenção de fazer mosaico. Esse projeto foi desenvolvido baseado nas minhas pinturas e eu estou muito feliz com o resultado, porque eu nunca tinha feito um trabalho em mosaico. Eu trabalhei cortando a cerâmica e moldando ela do jeito que eu queria que ficasse. Gostei muito do resultado e vou mostrar ele pra vocês. Espero que gostem. Beijão! Desenhei a ponte e o forte de Santana, que fazem parte da arquitetura de Florianópolis. A bernunça, que faz parte do folclore catarinense, que é do nosso boi de mamão, que eu gosto muito de trabalhar a nossa cultura, e o oleiro, eu vou trabalhar todo no mosaico. E o oleiro tá meio pensativo, né? O que vocês acham? Então, vamos acompanhando o passo a passo do nosso trabalho. Já deixe aí o seu comentário, inscreva-se no nosso canal pra ajudar o canal a crescer, né? E, bora lá trabalhar! Beijão pra todos vocês! O material são os pisos, as xícaras, os pires, a ferramenta que eu trabalho é a turquês. E aí, picamos todas as xícaras e depois utilizo os pedaços pra fazer as pétalas, as flores, as folhas, né? Trabalho com a ferramenta de corte, que é a maquita, e a massa de rejunto normal de piso. Aqui, vou trabalhar a ponte, ó, essa estrutura vai ser a ponte, a moldura, eu tô trabalhando a moldura também, e depois os mosaicos por dentro. Vou trabalhar a massa pra colar piso, sempre na mesma, na mesma grossura, pra eu não ficar com tamanhos diferentes, né? Faço a estrutura da ponte, né? E depois, a gente vai trabalhar as outras partes de mosaico. Eu vou começar a trabalhar o recorte do mosaico. Primeiro, eu vou trabalhar a cabeça, e depois os outros elementos do corpo. E todas as outras pecinhas eu vou cortando também, uma por uma, um pouco na maquita e outro, um pouco na turquês. Depois, eu vou trabalhar agora os recortes por dentro do rosto. E depois, eu vou colocar a cabeça, e depois eu vou colocar a cabeça, Pronto, agora eu fiz mais ou menos a estrutura do rosto. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Né? Depois, eu vou fazer o chapéu, o pescoço, tudo nesse mesmo estilo. Agora, eu vou desenhar o pescoço, e vou fazer o mesmo recorte. Os dois assim. Desenhei a mão, e vou recortar. E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.